A Prefeitura de Goiânia lançou hoje mais uma campanha Pipa Sem Serol, um projeto que foi idealizado pela Guarda Civil Metropolitana. Ô Divino, já começou aquele período de soltar pipa aí, o que muita gente acaba utilizando. A gente fala serol, mas a molecada é tão preguiçosa hoje em dia que nem serol tá usando mais. Tá usando a linha chilena-indonésia, porque o serol tem que socar vidro, mexer com cola, pôr pra secar, aquela coisa toda. Eles preferem vai lá e comprar um rolo de linha chilena-indonésia e aí pronto, solta a pipa. Conta aí, Divino. E muitas vezes compra até pela internet com muita facilidade, viu, Oloares? Já são 16 anos da campanha Pipa Sem Serol, sendo que nos últimos dois anos não houve nenhuma morte em acidente envolvendo aí linhas cortantes. Por isso, a GCM quer continuar fazendo essa campanha, pra que continue assim, sem nenhuma morte, sem nenhum acidente. Oloares, a linha certa pra soltar pipa é essa aqui, ó. Essa aqui é a linha do bem, que você consegue comprar em armazéns, consegue comprar pela internet e é baratinha. Essa outra linha que eu vou mostrar é a linha do mal, que é a linha chilena, que é a linha feita com caco de alumínio, cimento, o assessor de comunicação da GCM, o Rodrigo Moraes, tá me passando a cola aqui. E é cola que eles colocam na linha com esses materiais cortantes. E aí, Oloares, é um risco pra quem tá soltando a pipa, é um risco. Pra quem não tem nada a ver com a brincadeira, tá passando por ali, inclusive pros motoqueiros. E agora eu vou mostrar um negócio, Oloares, que pra mim é novidade, viu? Já fiz várias campanhas pipa sensorol da GCM, mas eu nunca tinha visto. Ó, primeiro, claro, a antena, né? Que o motoqueiro, o motociclista pode adquirir pra colocar na moto dele, pra evitar aí um acidente, né? Da linha passar no pescoço. Tem a antena que todo mundo conhece. 20 reais, 30 reais, você consegue comprar uma dessa aqui. É claro que ela vai subir aqui, né? Vai ficar na altura, acima da cabeça do motociclista, pra evitar, caso ele passe por uma linha ali, não vai acertar o pescoço dele. E tem a pescoceira. Essa eu não conhecia, viu, Oloares? Ó, é esse aqui, ó. Você compra, ó. Tem um velcro, ó. E aí você coloca no pescoço e protege o pescoço. Coloca assim, ó. E põe aqui por dentro da camisa. Só que não é muito confortável, não. Eu acho que a antena é mais viável, viu? No dia a dia. Mas, ó, essas são recomendações pros motociclistas. Mas a recomendação pra molecada e também pros adultos. Muitos adultos soltam pipa. E eles são os principais usuários dessas linhas cortantes, né, Rodrigo Moraes? Assessor de comunicação da GCM. Mais um ano de campanha Pipa Sencerol pra alertar todo mundo pro risco dessas linhas cortantes. Boa tarde. Boa tarde, Divino. Boa tarde, Hulares. Realmente, a campanha Pipa Sencerol completa 16 anos. Uma prática que é cultural, mas que foi criando esse estigma justamente começou com o Serol, que é uma mistura de cola com caco de vidro. Essas linhas chilenas e indonésia foi um desenvolvimento que foi aprimorando essas linhas pra prática de guerras, de pipa, de pipa, esse tipo de coisa, que é praticado hoje, infelizmente, mais pros nossos adolescentes. mas a gente faz o trabalho educativo com as crianças, fazemos essa divulgação, agradecemos a mídia por estar cobrindo essa matéria, porque é um trabalho que a gente faz cansativo, faz todos os anos, mas busca proteção da vida. É um trabalho da Prefeitura de Goiânia, através da Guarda Civil Metropolitana, mas que visa defender a vida do cidadão. A campanha está começando agora, vai até setembro, a fiscalização vai ser intensa, mas a população tem um papel fundamental também, né, Rodrigo? Através do DISC Denúncia. Sim. A Prefeitura de Goiânia, através da Guarda Civil Metropolitana, disponibiliza 153 o ano inteiro. A Guarda Civil fiscaliza esse tipo de ação o ano inteiro, mas é nesse período de férias escolares que a Guarda Civil lança essa campanha para intensificar as ações, tanto de fiscalização como educativa. Temos um grupo específico, que trabalha com a rede de ensino, que são os anjos da Guarda, que desenvolve trabalho lúdico com as crianças para orientar e minimizar esse tipo de acontecimento com as linhas cortantes. Em relação às crianças, como é que os pais fazem para ficar sabendo se o filho está usando a linha certa, se não está? A gente sabe que muitos pais não estão ligados aí em questão de pipa, enfim. Como que ele faz para ficar de olho ali e para a meninada não fazer coisa errada? É muito fácil checar a linha, né? A linha é uma linha fácil de arrebentar, você arrebenta ela na mão. Essas linhas indonésia e chilena, você não consegue nem arrebentar ela na mão. Então, não é simples assim. A linha de cerol, a tradicional, é a mesma linha 10 de pipa, só que faz uma mistura de cola com caco de vidro. Então, assim, ela fica bem cortante. Se você for tentar cortar, você vai cortar a sua mão. É isso aí, Rodrigo Moraes, assessor de comunicação da Guarda Civil Metropolitana. Fica o diz que denúncia, Oloares, 153, e o alerta para os pais ficarem de olho na linha que os filhos estão usando para soltar a pipa. Oloares. É, a mesma coisa que eu falei agora há pouco sobre os sites falsos, né? Os provedores de internet acabam sendo coniventes, porque lá, gente, na internet, vende qual cor, tamanho, modelo que você quiser dessas linhas cortantes. Elas são vendidas livremente na internet. Então, numa ponta, a gente tem a Guarda Civil, tem as autoridades tentando combater o uso, na outra, tem a venda indiscriminada dessas linhas. Então, os portais, os provedores de internet deveriam criar mecanismos para barrar a venda de alguns produtos. Maconha, cocaína, linha com cerol, botijão de gás que é fácil ser roubado, produto roubado, alguma coisa ali, ó. Pela palavra-chave, já buscaria inibir um pouco. Mas, infelizmente, parece que não tem interesse nisso aí. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação.